Então, se você escolher caminhar com Deus, você escolheu amor, e aí você terá o curso da sua vida mudado 1 João capítulo 4 versículo 8 diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, Deus, Deus é amor Todos juntos Deus é amor, mais uma vez Deus é amor Aqui a igreja e quem está em casa, Deus é amor Primeira coisa que eu quero que você entenda, anote aí por gentileza, três coisas eu vou falar Primeiro, anote, Deus é santo, Deus é o quê? Deus é o quê? Deus é santo A santidade é um dos principais atributos de Deus Preste atenção, tudo a respeito dEle pode ser visto à luz de seu amor e santidade Tudo, tudo, tudo a respeito dEle pode ser visto à luz de seu amor e santidade Um dia eu disse para alguém que trabalha na igreja, eu disse, olha, tudo que você faz na igreja é santo aqui Você vai mexer na parte elétrica, tem a ver com santidade Eu sempre orei desde quando cheguei em Bragança Deus, não deixa ninguém subir nesse altar, inclusive eu, com a vida de qualquer jeito Permita que aconteça qualquer coisa Mas não deixa subir Um dia veio um profeta Nunca tinha vindo na nossa igreja Eu não conhecia ele E ele disse assim para mim, eu tenho isso gravado Ele disse assim, pastor Deus vai fazer, já tem feito isso, isso, isso na sua vida e na sua igreja E ele vai fazer mais isso, isso, isso Mas antes ele vai tirar algumas pessoas que estão fazendo oração contrária nesse altar Eu falei, beleza, resposta de oração Passaram alguns meses Deus fez um ribulisso Essa palavra ribulisso só tem no vocabulário de crente Véio Deus mexeu em tudo lá E aí Deus tirou A gente ficou triste Mas é Deus que faz, a igreja é dele E eu oro até hoje Eu oro até hoje Dá dor de barriga Dá enjoo Dá um monte de coisa Nem que tenha que dar um AVC Mas Deus não vai deixar subir Ah, eu vou levantar a parede aqui Isso aqui é santo, velho Dinheiro é santo Não brinca com isso aqui não Isso aqui é de Deus Então Deus é santo Tudo, tudo, tudo A respeito dele pode ser visto a luz de seu amor e santidade Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16 Mas como é santo aquele que vos chamou Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver Seja santo no seu local de trabalho Seja santo quando estiver fazendo sexo com a sua esposa Seja santo quando estiver corrigindo os seus filhos Seja santo quando estiver no campo de futebol Seja santo quando for à feira comprar uma dúzia de laranja Seja santo quando devolverem um troco a mais para você Seja santo quando você tiver que pagar os seus funcionários Seja santo quando você tiver que acertar a comissão com um profissional liberal Seja santo em toda a maneira de viver Seja santo quando alguém fizer um pix errado para a sua conta Porque hoje tem muita gente errando Seja santo quando alguém fizer um pix errado para a sua conta Não venha com essa que Deus te abençoou não Se não é só do seu trabalho E a pessoa te ligou, devolva Está entendendo? Devolva É lógico que tem que ter cuidado com lavagem de dinheiro Entendeu? Você vigia, qualquer coisa vai lá e faz um B.O. Para não complicar a sua vida Já estou dando a dica Que alguém vai lá e deposita uma fortuna na tua conta Aí eu rei, o pix, faz um B.O. Porque se for lavagem de dinheiro, você não vai preso Mas não fica com aquilo que não é seu Amém? Então preste atenção Mas como é santo aquele que vos chamou Sede vós também santo Em toda a vossa maneira de viver Lá no seu almoço, seja santo, viu? Não fique falando mal de ninguém lá com a sua esposa, não Seja santo agora Seja santo na hora da oferta Não fique pensando besteira de pastor, de líderes e de igreja, não Seja santo Seja santo Em toda a maneira de viver Por quanto está escrito Sede santo Porque eu sou Santo, disse o Senhor Tem muita gente que vive no raso da presença de Deus Vem à igreja quando quer Ora quando quer Ora quando aperta Não é quando quer Quando o cara aperta, ora Por isso que Deus permite umas lutas aí na vida de uns indivíduos Por isso que Deus permite pandemia Olha como algumas pessoas ficaram crentes na época da pandemia Olha o pastor, olha por mim Olha, eu nunca ouvi Tanta que saudade, pastor da igreja Na época da pandemia Acabou a pandemia, não veio para a igreja Então às vezes Deus permite Para a pessoa buscar Não é que Ele quer Nem o pai Quer que o filho Venha na sua presença Porque está doente O pai quer o filho saudável Todo pai quer o filho Saudável Mas infelizmente Muitos filhos só ficam dentro de casa Com o pai Depois que bate o carro com os amigos Cheio de cachaça De droga Aí fica paraplégico Fica com problema Aí fica em cima da cama Na presença da mãe 24 horas para a mãe ajudar Nenhuma mãe quer isso A mãe quer o filho inteiro Na hora do almoço O pai quer o filho inteiro Na hora que vai dormir E quer ele em casa Deus não quer você doente Deus quer você saudável Na presença dele Deus não quer que você só procure Ele Quando você está com problema Deus não quer que você só procure Ele Quando você fica desempregado Na hora que melhora as suas finanças Senhor Você foge da presença dele Diz que está cheio de compromisso Está cansado Está trabalhando demais Deus não quer isso não Mas se for necessário Como um bom pai Uma boa mãe Não vai rejeitar um filho problemático Não vai rejeitar um filho paraplégico Então fica muita gente Muitas vezes Na presença de Deus Buscar pengando Porque não mergulha no seu rio Você tem que buscar a Deus Na sua totalidade Você tem que falar Deus tem mais alguma coisinha aí Então eu quero Mas rapaz Você não se sossega não Eu já enchi Eu já mudei a tua vida Eu já tirei você lá de Uruçuca Você vendia pipoca Agora você anda no carro novo Você andava empurrando o carrinho Agora o carro te leva Tem mais Tem Deus Então eu quero Mas rapaz Você não sossega não Tanta gente na sua igreja Tem mais Deus A cidade ainda tem gente Indo para o inferno Então eu quero Manda para cá Aleluia Mas vai dar trabalho Dá não Deus Eu quero tudo o que o Senhor manda Tudo o que vem do Senhor É bom, perfeito e agradável Não tem ninguém aqui problemático Todo mundo que está aqui É bom, perfeito e agradável Porque veio de Deus Foi Deus que trouxe Não foi você que veio Aleluia Amém Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia Deus é maravilhoso Olha o que o nosso irmão Moisés disse Êxodo capítulo 15 Versículo 11 Diz assim ó Quem entre os deuses É semelhante a ti Senhor? Quem é semelhante a ti Majestoso em? Ah Esse é o nosso dedo Majestoso em? Santidade Às vezes você olha para algumas mulheres Você diz assim Nossa Como ela está linda Como ela está cheia de joias É ouro para tudo que é lado Quantos anéis E é brinco É não sei o que A mulher está Toda majestosa Toda linda Você olha para o homem Você diz Nossa Olha o cara Olha o placer Olha o sapato Olha a gravata Todo no stick Aí você olha para Deus Você diz assim Deus meu Deus Olha como nosso Deus está Todo majestoso Em santidade Agora Se ele disse para a gente Ser como ele é E eu acredito Que você é Então você também Está majestoso Em santidade Olha para essa pessoa Santa Que está ao seu lado Diga meu Como você está Majestoso Em santidade Aleluia Glória a Deus Aleluia Aí Moisés Continua dizendo assim Terrível Em feitos Terrível Em feitos Gloriosos Autor De Maravilhas O que é o autor? Aquele que cria Quem é o autor? Aquele que escreve Quem é o autor? Aquele que faz Você foi feito por Você foi feito por Você foi feito por Ele é o autor de Ele é o autor de Ele é o autor de Então você é Aí Satanás quer fazer de você Craqueiro Maconheiro Mentiroso Corrupto Adútero Pornográfico Sabe por quê? Porque ele sabe que você é Se você fosse o porcaria Ele não dava mais porcaria Ele só quer dar porcaria Porque você é Maravilhoso Jesus disse assim A Bíblia disse assim Guarda o que tu Guarda o que tu tens Para que ninguém roube Para que ninguém roube Para que ninguém roube A sua coroa Esse ninguém é o diabo E ninguém rouba Aquilo que você não tem Só querem roubar O que você Já tem Deus disse assim O ladrão só vem matar Roubar e Destruir O ladrão só vai Quando tem alguma coisa Quando ele sabe que não tem Ele nem vai lá Satanás só está querendo Perturbar você e a sua família Porque você tem a presença de Deus Você é maravilhoso Você não é obra do acaso Por isso que você não pode desistir Da sua família Por isso que você não pode desistir Dos seus vizinhos Por isso que você não pode desistir Dos seus colegas de trabalho Porque eles também são maravilhosos Eles são obras das mãos de Deus Eles são imagens e semelhança de Deus Eles não sabem disso Aí eles estão nervosos Eles pegam um paliativo Pegam um cigarro para fumar Que vai arrebentar o pulmão dele Ele não sabe que o pulmão dele É maravilhoso Foi Deus que fez O cara vai lá O moleque Pega lá Uma pedra de craque E lá queima as pontas do dedo Arrebenta todo o neurônio Porque ele não sabe Que o neurônio dele É maravilhoso Foi Deus que fez Aí ele fica estragando Satanás oferece Quem está me entendendo Diz amém Então você nunca vai xingar o seu filho Nunca vai chamar o seu marido De lerdo Nunca vai chamar ninguém De encrenqueiro Nunca vai chamar ninguém De mentiroso Porque ninguém é isso Todos nós somos o que? A pessoa pode estar vivendo Como tal Como tal coisa negativa Mas ela não é aquilo E a gente não olha Com os olhos humanos Nós olhamos com os olhos espirituais Por isso que nós não somos Pro aborto Nós somos pro vida Amém? Aleluia Glória a Deus Ana Uma serva devota do Senhor Disse assim E Samuel escreveu Primeiro Samuel 2.2 Diz assim ó Não há ninguém santo Como o Senhor Cantou Ana Não há ninguém santo Como o Senhor Não há outro Além de ti Não há rocha alguma Como o nosso Deus Aleluia Esse é o nosso Deus Aleluia Não há ninguém santo Como o Senhor Ele é santo Ele é santo E ele disse pra nós sermos santo Como ele é santo Então aí do seu lado Tem o que? Um santo Quem é pai de santo aí? Eu sou Lá em casa Eu tenho um casal de santos Eu tenho uma santa Com 17 anos Está ali E eu tenho um santo Com 10 anos Está lá na igreja Das crianças Eu sou pai de santo Mas eu também Sou filho dos santos Dos santos Aleluia Cadê as mães de santo aí? Dá glória a Deus Só as mães de santo Aleluia E cadê os filhos de santo aí? Dá glória a Deus Cadê os filhos? Dá glória a Deus Aleluia Amém? Satanás quer roubar títulos nossos Ele é ladrão Ele só vem roubar Aleluia Aleluia Davi Nosso irmão Davi O grande rei Davi Salmos de número 29 Versículo 2 Ele diz assim Atribua ao Senhor A glória que o seu nome merece Adore o Senhor No esplendor do seu Santuário Aí você canta Eu não vou te pedir nada Nada Eu só quero Só A presença dele é tudo Você está na presença Daquele que é tudo Você já tem tudo O resto é conversa Tem gente que esquece Daquele que é tudo E fica pedindo Algumas coisas para ele Você já tem tudo Você está na presença dele Amém gente? Olha aqui Para de ficar pedindo Alguma coisa Se você já tem tudo Você está na presença dele Para de ficar apresentando As suas Necessidades para Deus Ele manda apresentar Mas você diz Deus eu não vou apresentar não Porque eu já tenho tudo Eu estou na tua presença A sua presença me satisfaz Aleluia Aleluia Posso ouvir um Glória a Deus Aleluia Vamos à frente A santidade traz Completude Gente Se você buscar A santidade de Deus Você vai ser uma pessoa Completa Eu muito cedo Trabalhei no mercado corporativo Graças a Deus Eu tive assim A oportunidade De trabalhar em grandes corporações Desde cedo Desde os meus 18 anos Eu visitava grandes executivos Eu lembro que logo Quando chegou a BMW No Brasil Eu visitava um grande executivo Ele foi diretor Do metrô de São Paulo Na época do Maluf Ele foi diretor Do metrô de São Paulo Ele tinha uma grande empresa Eu lembro que de sexta-feira Eu ia visitar ele E lá tinha duas, três modelos Na sala dele Esperando o final do expediente Para sair com ele Ele já sabia Que eu era crente Ele zoava Eu era novinho Dezenove anos Vinte anos Ele zoava comigo Mas eu olhava para a mesa dele Para o canto assim Uma pilha de remédio Antidepressivo Pressão alta Um monte de coisa Porque não é o dinheiro Que completa a gente Não é mulher bonita Que completa a gente Não é status Que completa a gente Quem completa a gente É a santidade de Deus Entendeu? Tem muita gente Nesse momento Morando em grandes condomínios De alto padrão Em profunda Em profunda depressão Querendo tirar Sua própria vida Tem gente Com tanto dinheiro Não sou contra dinheiro Você sabe que eu não sou Ontem teve treinamento Aqui para empresários O dia todo Última segunda-feira do mês Vai vir um outro pastor Que é fera Vai falar aqui De graça Para todos os empresários E profissionais liberais Um grande empresário De São José dos Campos Vai estar aqui Última segunda-feira Coloca na sua agenda Eu não sou contra a riqueza Porque o meu Deus é rico Ele é dono da prata e do ouro A gente só não é preso à riqueza Nós é preso Ao dono da riqueza E quem está com o dono da riqueza Tem o quê? Tem riqueza Essa visão do evangelho Que a gente precisa ter Por isso que a gente Sandra Não se preocupa com 10 Com 20% A gente não fica preso A pedir Oferta A premissa Porque a gente já tem tudo A gente dá 10% Ele devolve 100% A Bíblia diz que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu Vamos igreja Me ajuda aí Que deu Seu filho Filho unigento Unigento significa o quê? Único Então preste atenção Quem tem um E dá esse um Ele deu o quê? 10% ou 100%? Ele deu o quê? Deus deu o quê? Quanto por você? Deus deu o quanto por você? 100% do que ele tinha nos céus Ele deu por você E às vezes o cara fica preso Por causa de 10% Eu estou chapado Desde cedo Eu estava na minha sala Eu cheguei cedo para estudar O pessoal começou a passar o som aqui Eu não aguentei Comecei a falar em línguas Na minha sala Para eles era uma passagem de som Para mim já era o santo dos santos Entendeu? A gente fica preso Satanás quer enganar a gente Com merreca Satanás quer prender a gente Com um pouquinho Sendo que o nosso Deus é tudo Tem gente que diz Não Mas eu vou de domingo Porque Ir na célula É demais Ir no ensaio É demais Ir quinta-feira É demais Casados para sempre É demais E não sei o que É demais Convenção é demais Você está contando dias Ele tem a eternidade Para você Ele tem a vida Meu irmão Aleluia 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 Você está preocupado com dias e horas Ele tem a vida Ele tem a eternidade A santidade traz completude A santidade de Deus em você Torna você completo Quando aceitamos o amor do Senhor Nos tornamos um vaso Com o qual ele se derrama Portanto não acredite na mentira De que nunca De que nunca conseguirá Ter a santidade descrita Na palavra de Deus Você não conseguirá Tê-la sem ajuda divina Mas com Deus Certamente terá Com Deus terá E deixa eu te falar uma coisa Deus não faz nada Pela metade Deus não faz nada Tudo que Deus faz Ele faz completo Você quer Deus quer se derramar Na sua vida Por completo Deus não quer abençoar Mais ou menos Deus quer abençoar tudo Quem está me entendendo Diz amém Segunda coisa Deus é imutável Deus é imutável Ou seja Deus não Deus não Muda Deus não muda Quando não temos O Espírito de Deus Em nós Proporcionando-nos Como âncora Na alma E no Espírito Mutável Mutável É o nosso sobrenome Quando nós não temos Deus como âncora A gente muda Toda hora Somos capazes De mudar De um minuto Para o outro Você já viu Tem pessoas que dizem assim Deus mandou Vim para cá Oh legal Se Deus mandou Está bom Tudo que Ele manda É bom Perfeito Aí no outro dia Deus está mandando Embora Eu falei Que Deus confuso É esse rapaz Ah não Porque eu pensei Não Você falou que foi Deus Você não pensou Então você não está Você está vivendo Na emoção Pessoas que mudam Toda hora Crente e camaleão Camaleão Que muda de cor Dependendo do Do ambiente Não Em casa é uma coisa Na igreja Glória a Deus Aleluia Em casa é palavrão Na igreja Tem cara de crente Lá na empresa Tem cara de demoniado Eu lembro Quando eu fui Me alistar Na marinha Eu era louco Para servir A marinha não A aeronáutica Lá na base aérea De Guarulhos Naquela época Eu não sei hoje Mas naquela época Os caras zoavam muito A gente Quando ia se alistar Mandava tirar roupa Mas os caras zoavam Legal A gente já sabia E o processo Eu não sei como é hoje Mas o processo Era demorado Demorava uns dois Três meses Indo lá E ela chegava Cinco horas da manhã Aqueles frios de São Paulo Hoje não faz mais frio não Mas em São Paulo Nos anos No início Dos anos 90 Era punk o frio Os caras zoavam Com a gente E tinha um sargento lá Que ele era endemoniado Acho que era O demoniado de Gadara Era aquele E aí Rapaz Eu não passei teste nenhum E eu queria servir A aeronáutica Aí chegou uma fase Que era só eu e ele Eu falei Meu Deus Aí eu não sei O que aconteceu Que eu tive que falar Eu falei Não Eu sou da igreja tal Ele falou Ah você é crente? Eu falei Sou Rapaz Eu também sou da igreja tal Pai do Senhor Eu falei Que isso demônio Ainda bem que você não falou No grupo que era crente Ele falou só pra mim Tem gente que é assim Na igreja É crente Na empresa É um demônio Tem marido Que na igreja Só falta carregar o pastor No colo Em casa Só falta dar um soco Na mulher Entendeu? Então muda rapidinho Nós somos capazes De mudar de um minuto Para o outro Sem Deus Você já viu Como algumas pessoas Conseguem ser corteses No momento E lunáticos Raivosos E no instante seguinte Sem Deus é assim Ainda que não chegamos A esse nível Somos todos mutáveis Por mais firmeza Que aparentamos ter Tenho visto Pessoas que conheço No Senhor As mais estáveis possíveis Se transformarem Em indivíduos Que agem Como se nunca Tivesse conhecido A Deus Não pode Onde está o Espírito Santo A serenidade A pessoa cheia de Deus Até para falar do diabo Ela fala em amor Entendeu? Porque com o diabo Resolve Deus O meu negócio Não é com o diabo O meu negócio É com Deus Sujeitar-vos a Deus Resistir o diabo E ele Pujirar Se você está cheio de Deus O diabo chega E vai te tentando E fala um monte de besteira E te tenta E não sei o que E te prova E tira o filho Tira o emprego Tira o dinheiro E coloca a doença Não sei o que E você está firme Cheio de Deus Aí chega uma hora Que o diabo diz Não vou lutar mais Com esse cara não Nada derruba ele Então eu vou para o outro Porque você está cheio de Deus Se encha de Deus Resista ao diabo E ele ó Vai fugir Agora tem crente Na primeira espirra do diabo Não vou na igreja Hoje não A coisa está ruim Está difícil Não É aí que você tem que ficar firme Na presença de Deus Quem está me entendendo Diz amém Isso acontece porque Eles acham que não falhariam Foram influenciados por alguém Que não conhecia Deus Porque não permanecem firmes Nas coisas que sabem A respeito de Deus Meus irmãos e irmãs Mas Deus nunca muda Salmos 102, 27 Mas tu permaneces o mesmo E os teus dias jamais Aleluia O meu Deus Permanece o mesmo O mesmo Deus que fez o milagre Da transformação de água em vinhos Lá em Cana da Galiléia Ele continua transformando casamentos Ainda hoje Deus foi E sempre Será Deus foi E sempre Será Nós não podemos dizer Que sempre fomos Mas que sempre seremos Mas Deus sempre foi A pergunta importante é Onde sempre seremos E com quem sempre estaremos Deus é eterno Deus é eterno E foi nos dado a escolha De passar a eternidade com Ele Ou longe dEle Quando tomamos a decisão De andar com Ele Nosso futuro eterno É garantido Isso não muda Porque Ele também Não muda Deus não muda Deus não muda Passarão Deus que o olho de homem Nenhum ouviu Ouvido nenhum ouviu Não passou na mente de ninguém É o que Ele tem preparado Para você Eu fico imaginando Quando alguém Me via Nos anos Início dos anos 80 Alguns olhavam assim Diziam Qua tadinho Filho de pai separado Início dos anos 80 Era como se fosse Cachorro vira lata Todo mundo queria mandar Todo mundo queria chutar Era assim O pai dele não está aí mesmo? Não, não faz não Não vai não Fica aí Sai daqui Era assim E naquela época A gente não tinha televisão Lembra aquela época Que poucas pessoas tinham televisão? Aí tinha que ficar Assistindo na janela dos vizinhos? Ficava parecendo cachorro Na frente daquelas Coisas que frita frango Ficava Tadinho do Isaac Tadinho desse neguinho Cabeçudo Magrinho Cabelo grande Cabeça já é grande Agora imagina com cabelo grande Aquelas camisetinhas ralé Aquelas coisinhas bem fininhas De R$99 Tudo por R$99 Vai crescendo Que cresce rápido A camiseta fica curta A manga fica curta O shortinho fica aqui Ô coitado Deus olhava assim E me trouxe a camisa Sei lá Que tem um negócio lá Bem cara mesmo O outro me deu a camiseta Que tem um mapinha lá Sei lá Um negócio Eita Deus Aqueles perfumes fortes Lembra de Avon Antigamente tinha uns perfumes fortes Você passava Dá uma dor de cabeça E aquele leite de rosa Acho que alguém passava assim Meu Deus Que forte Coitado desse menino Leite de rosa Aí Deus Aí Deus Falava assim Não rapaz Tem um Ferrari Black Esperando ele Aleluia Tem outro lá Que eu nem lembro o nome Que me deram Tem lá É rapaz Minha filha Outro dia disse Esse pai Precisa comprar um perfume Eu falei Filha Você gasta muito perfume Ela Pai Não é que eu gasto muito É que você ganha muito Você tem uns 20 perfumes Eu falei Glória a Deus Aleluia Aleluia Um dia Acabou o shampoo em casa Meu Meu shampoo Você imagina Ficar sem lavar esse cabelo um dia Aí eu estou tomando banho Falei Oh Jesus Não tive tempo de comprar o shampoo Eu pensei Não falei Pensei Falei Então vai só na água mesmo hoje Aí eu vim para a igreja Quando termina o culto A irmã Pastor Trouxe um presente para o senhor O que que era? Hoje irmãos Às vezes tem produto De ir para fazer barba Minha esposa sabe Que eu dou para as pessoas Porque eu não tenho barba Aí as pessoas me dão Crime para fazer barba Crime pós barba Crime não sei o que Crime não sei o que Eu falei Meu O que eu vou fazer com isso Eu pego um monte assim Toma Paulo Toma fulano Porque Um tubinho daquele para mim Vai uns dois anos Você está entendendo? Mas pode dar Que eu sei Eu não paro em casa não Eu sou canal de bênção Eu vou dando Eu vou dando Eu vou dando Aleluia Jeremias Ele escreveu Ele disse assim Jeremias 29,11 Porque sou eu que conheço Os planos que tenho para vocês Não é o seu pai Não é a sua mãe Nem o seu professor É Deus que sabe Os planos que tem para você Meu pai não sabia Quem eu ia ser Minha mãe não sabia Quem eu ia ser Mas Deus já sabia Mesmo antes de eu nascer Ele sabia que eu ia ser um pastor Ele sabia que eu ia ser o seu pastor Ele sabia que eu ia pregar hoje Ele sabia que nós já íamos lá para o ginásio de Ibirapuera Com 72 líderes E que nós vamos voltar cheio da presença dele E que nós vamos ganhar essa cidade para Jesus Olha para a pessoa que está ao seu lado Diga assim Aproveita esse conforto aqui Porque vai chegar dias Que em vez de você ficar sentado Você vai estar aí trabalhando Para receber a multidão que está chegando Em nome de Jesus Em nome de Jesus Isso aqui é escola É treinamento Você que está vindo pela primeira vez Já se prepara Eu vou te batizar Aleluia Se você não é casado Eu vou te casar E não adianta fugir não Porque nós vamos chegar na sua casa Se você não vier Nós vamos na sua casa Eu não vou mais naquela igreja não O pastor falou que eu vou trabalhar Você só vai perder tempo É melhor você vir logo Porque já já vai ter uma célula na sua casa Em nome de Jesus É melhor se apresentar logo Do que ficar esperando Chegar lá Você não está preparado Amém? Então preste atenção Porque sou eu que conheço Os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los o quê? Só o diabo tem miséria para você Deus tem prosperidade Não lhes causar dano Planos de dar-lhes esperança E um futuro Deus tem um futuro Deus tem um futuro Deus tem um futuro para você Deus tem um futuro para os seus filhos Deus tem um futuro para os seus netos Deus tem um futuro para todos os seus descendentes Deus tem um futuro Terceiro e último Vamos lá Deus é todo poderoso E nada Nada É impossível Para ele Deus É o todo poderoso E nada É impossível para ele O poder de Deus é maior que o poder do maior furacão Do maior tornado Do maior terremoto Do maior tsunami O salmista em Salmos 93, versículo 4 Ele escreveu Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas Mais poderoso que as ondas dos mares É o Senhor nas alturas Aleluia Tem pessoas que dizem assim Ninguém pode Contra a natureza Ninguém pode com a natureza A água quando vem Tsunami quando vem O terremoto quando vem Derruba tudo Destrói tudo Prédios Tudo, tudo, tudo A Bíblia diz que o nosso Deus É mais poderoso Que o maior tsunami Que possa existir E você às vezes está com medo De uma formiguinha do inferno Às vezes você está com medo De alguém Que tem um empregozinho Tem um salariozinho Para você Você está se sujeitando Cometendo pecado Mentindo Roubando Por causa de um salário Que você tem um Deus Que é maior Que o maior tsunami Que possa existir Por isso que você tem que se encher desse Deus Aleluia Salmos 97 Versículo 5 Diz Se Deus der o seu único filho Por amor a nós Você imagina que ele vai reter o que Para você Consegue entender? Você acha que ele vai reter o que? Aleluia Mas nós receberemos esse poder Se abrirmos espaço Para o amor de Deus Agir em nossa vida Aleluia Deus é o Todo-Poderoso Isso significa que nada é impossível Para ele em relação a você Neste momento Talvez a circunstância difícil Em sua vida Esteja impedindo Que você veja uma saída Mas Deus pode ver essa saída Ele tem essa saída Ele é a saída Aleluia Aleluia Ele também pode ver um caminho Para atravessar essas circunstâncias Não duvide do poder de Deus Não pense que é preciso olhar Para o lado escuro Em tempos difíceis Essa é uma das maiores mentiras Que o inimigo usa contra você Saiba onde encontrar Sua fonte de poder Assim você não precisará Procurar outros recursos Deus é tudo para você Em Deus você tem acesso A todo o poder De quem necessita Para ter a vida Que ele lhe reservou E para nós caminharmos Para o final Gênesis 39, 2 A Bíblia diz assim O Senhor estava com José De modo que este prosper De modo que este prosperou Quem estava com José? Quem estava com José? Vamos lá Quem estava com José? E porque o Senhor Estava com José Ele? Se o Senhor estiver com você Você vai? Por isso que o diabo Não quer que você esteja com o Senhor Ele quer que você esteja Em qualquer outro lugar Menos com o Senhor Ele não se importa Se você ir ao cinema Mesmo que ir ao cinema Não seja pecado Ele não se importa Pode ir ao cinema Ele não se importa Que você assiste uma série Fique o dia todo Assistindo série Ele não se importa Embora que série Dependendo da série Não é pecado Mas ele não se importa Ele não se importa Que você vá para a praia Que você fique com os amigos Não Ele só se importa Se você querer tirar tempo Com o Senhor Porque ele sabe Que se você tirar Você vai prosperar Ele não se importa Se você ficar trabalhando 24 horas por dia Ele deixa Normal E trabalho não é pecado Ele deixa Mas ele vai se importar Se você começar A entrar de cabeça No rio do Senhor Porque ele sabe Você com o Senhor E o Senhor com você E você vai prosperar E ele não quer Que você prospere Amém Jó 36, 5 diz Deus é poderoso Deus é o quê? Deus é o quê? Deus é poderoso Mas não despreza os homens Dá glória a Deus Ele é poderoso Mas não despreza os homens É poderoso e firme Em seu propósito Segundo a Crônicas Segundo Crônicas 27, 6 Jotão tornou-se cada vez mais Jotão tornou-se cada vez mais Poderoso Pois andava firmemente Segundo a vontade do Senhor, o seu Deus Se você andar Forme-me Se você andar Na presença de Deus Fortemente Na vontade de Deus Você também vai prosperar Cada vez mais Você vai se tornar poderoso Cada vez mais Amém? O problema é que muitas pessoas Quando começam a ser um pouco Poderoso Deixam de andar com o Senhor Tem mulheres que casam Jovens que casam Casou Deixam de andar com o Senhor Porque já casou Só queria um marido Coitado Ia ter uma família Bem suada Agora só vai ter um marido Encrenqueiro O pai Não implica com o teu filho Não Deixa o teu filho Se enfiar na presença Do Senhor Que quanto mais O teu filho Estiver na presença Do Senhor Mais poderoso Ele vai se tornar Nessa terra Aleluia Amém? Glória a Deus Aleluia Estou terminando gente Aleluia Olha aqui Segundo Samuel Capítulo 5 Versículo 10 E foi se tornando Cada vez mais poderoso Pois o Senhor Dos exércitos Estava com Ele Davi Foi se tornando Cada vez mais poderoso Porque o Senhor Estava Com ele Você quer se tornar Mais poderoso Lá naquela empresa? E deixa eu te falar Uma coisa Poderoso Não tem a ver Com título Você pode ser Um faxineiro Você pode ser Um porteiro E ser poderoso De poder Poder de Deus Entendeu? Você pode estar lá Levantando cancela Passa o executivo lá Passa o senhor Da empresa E ele olha pra você Ele vê Deus em você Ele abaixa o vidro E diz Oh, aparece lá na minha sala Preciso de algo Que você tem E você não entende nada Vai tremendo Achando que vai ser Mandado embora E que fez algo errado Na verdade Ele quer o Deus Que você tem Ele está vendo Uma saída em você Aleluia Aleluia Deuteronômio 10, 17 Pois o senhor O seu Deus É o Deus Dos deuses E o soberano Dos soberanos O grande Deus Poderoso E temível Que não age Com parcialidade E nem aceita Subor Porque ele É santo Deus não aceita Subor Não tente enganar Deus Não tente enganar Deus Não tente Subornar Deus Ah Deus Eu não vou hoje Porque eu já fiz Tal coisa Não, não, não Você fez ontem Ontem Você não almoçou ontem Almoçou hoje E vai almoçar amanhã Se você não fica A vida inteira Com a comida Do mês passado Por que você quer ficar Porque orou ontem E não vai orar hoje Você leu Bíblia ontem E não vai ler hoje Não tem nada a ver com isso Deus não aceita Não tente enganar Deus Te coloque de pé Não tente enganar Então tente enganar